O transtorno autista é um distúrbio de desenvolvimento que interfere na socialização e na comunicação. No dia a dia de abril se comemora o dia mundial de conscientização do autismo. Por isso a nossa equipe foi até o Instituto Maringaense de Autismo para conhecer um pouco mais sobre esse assunto. Veja. Atualmente cerca de 70 milhões de pessoas são autistas em todo o mundo. Mas apesar de ser relativamente comum, muitas pessoas não conhecem sobre o autismo. O casal Gilberto Braspalma e Michele Palma são os fundadores do Instituto. Álvaro, primogênito do casal, foi diagnosticado com autismo aos 5 anos. Quando não encontraram as prescrições médicas para o tratamento do filho, surgiu a ideia de montar um centro de terapia especializado no assunto em Maringá para tratar também outras crianças. Dia 2 de abril agora, é um dia internacional de conscientização do autismo. E isso ajuda muito em todos os sentidos, tanto no âmbito escolar como inclusão escolar, mercado de trabalho. Quanto mais as pessoas falam do autismo, quanto mais elas procuram divulgar e as pessoas entendem o assunto, entendem esse transtorno, melhor serão as consequências de inclusão, aceitação, o entendimento em todas as áreas. Os programas e serviços disponíveis aqui no Instituto têm comprovações científicas. Além disso, o atendimento para cada paciente é individualizado, atendendo a necessidade de cada um. O Instituto é um centro, nós não funcionamos como escola, nem como uma clínica convencional. Então é um centro de atendimento interdisciplinar. São vários terapeutas que atendem no mesmo lugar, dependendo, claro, da demanda, da necessidade de cada um. E para participar do Instituto, para fazer a inscrição, é só entrar em contato pelo telefone. Existem vários tipos de atendimento, tanto atendimento no social, quanto no particular, quanto alguns convênios médicos também. Então, dependendo de cada criança, cada paciente, a gente consegue encaixar em algum desses atendimentos. As terapias utilizadas são baseadas em áreas terapêuticas, psicológica, fisioterapeuta, fonodiologia, terapia ocupacional, entre muitas outras dentro do Instituto. Tudo para desenvolver ao máximo as habilidades dos autistas. Atualmente, o Instituto atende 40 crianças. Uma delas é a Maria Fernanda, filha da Natália, que já está no Instituto há um ano. Já faz muita diferença. Conseguimos até desfraudar ela. Ela está com 5 anos e meio e ela já conseguiu fazer o desfraude, tanto diurno como noturno. Ela para e ouve a gente. Antes a gente falava que tinha que correr atrás dela. Agora ela já para e já ouve a gente para ouvir o que a gente está falando. E qual a mensagem que você passa, então, para os pais em casa que têm um filho que tem autismo? É, aceita. Aceita e corre atrás, porque quanto mais rápida a intervenção, mais rápido o resultado. Bacana. Bela reportagem aí, né? Até para conscientizar e detectar o autismo na criança, com antecedência, que é o objetivo. Deixa eu ver aqui o que o povo está falando. Deixa eu ver aqui.